Ele tá acabando de gravar, então eles devem estar cheios da noite, então não chama agora não. Não, beleza. Mas dá um salve nele antes. Ah, fala. Seu chulap é demais. Nossa senhora. Aquilo ali, ele vai vir aqui e falar, gosta mais de vocês do que dele mesmo. Qual que foi o lance da jaqueta do Beckham que você falou? A jaqueta do Beckham? Você comprou a jaqueta dele? Não, não comprei dele não. Na verdade, o Beckham é um cara muito estiloso. Na entrada do nosso bairro tinha uma loja. A gente morava no La Moraleja ali. E tinha uma loja. E aí eu falei pro Beckham sobre os estilos dele e falei assim, vai na loja ali na entrada do nosso bairro, que a fulana de tal vai te atender. Aí eu fui. Aí eu fui lá e vi, era uma jaqueta de couro com uma cruz nas costas, símbolo com brilhante da Svarovski, calça, tudo. Na época eu nem sabia que era, mas eu fui ver agora, são roupas da Philly Plain, aquela da caveira lá. E aí eu comprei uma jaqueta, uma camisa assim, por baixo, uma calça jeans, da hora, cheia de brilhante. E aí na hora que eu fui pagar, a espanhola colocou a linguinha pra fora e falou 25. Eu falei, 25 o quê? 25 mil euros. Eu falei, em três peças? Caralho! 25 mil euros. Eu achei que era 2.500. Era caro, mas eu pagaria pra ser amigo do Beckham. Mas você pagou? Pagueira. 25 mil euros. E aí a galera cobrando, cobrando, eu dei de presente pro meu sobrinho a roupa, né? Dei de presente pro meu sobrinho, aí dei entrevista. Mas esse sobrinho, você tem que ser legal. Não, tá no meu Instagram, ele quer que leilou. Aí eu postei no meu Instagram, eu falei, galera, essa é a roupa, tá tudo no meu Instagram. Galera que quiser pode entrar lá no arroba.se sim. Vai lá. Não tinha nem tênis, era só calça. Calça jeans, camisa. Não, e a calça boca de sino, que trem feio. Boca de sino? Não. 25. 25 mil euros. Meu Deus do céu. Eu falei, mas eu não tô virando acionista. Não tô querendo comprar 5% da loja. Aí foi... Tristeza, fellas. É, não, um amigo do Beckham, né? Eu falei, porque se eu não comprar, a mulher vai ligar. Pô, o cara experimentou aqui a roupa, não comprou. O Galáctico veio aqui. Mas aí eu fui, comprei e tá lá, tá lá. Doido. Esse é doido, esse é doido. Meu Deus. O Júlio...